Boa tarde galera, mostrando aqui galera uma chocadeira Um aparelho que eu comprei de um irmão aí da internet Muito bom usar o aparelho dele, garanto Porque eu coloquei aqui, não estragou nem uns ovos Olha aí a coisa dela aí, tá funcionando de boa aí O termostato dela funciona tudinho Ela tá numa caixa médiazinha, só que é pra uma caixa maior ela Aí aqui eu coloquei o coisa aqui, mas não tem tanta serventia que ela controla de boa Aí aqui agora eu vou abrir aqui a mostrar aqui ó A chocade dos pintinhos ó, os ovos ó Esses aí já é outros ovos que eu coloquei já ó Mas os que tava mesmo normal dela mesmo Saiu tudinho aí ó, aí ó Tudo duro já, os pintinhos não teve, pode dizer, perca De dois ovos mesmo que não foi próprio mesmo, não germinou Mas as que eu coloquei mesmo tá tudo, tirou tudinho, tá tudo durinho aí ó De boa aí ó Os pintinhos aí ó, ela dispara por conta aí ó Aí ó, ela dispara por conta Aí ó Os pintinhos tudo durinho aí ó Tudo de boa aí Apareio muito bom do meu irmão que eu comprei aí na internet Aí muito bom mesmo Amor